Aí galerinha, beleza? São 14 horas e 15 minutos, estamos chegando aqui na capital do Sol, Fortaleza, Ceará, vamos lá para a barra do Ceará, já estou com os dois meninos aqui, os dois japas aqui, dois piadão novo aí, vamos lá fazer a descarga para nós, são 11 horas, é, 14 horas e 15 minutos, hoje é dia 11 de 6 de 2015, na quinta-feira, vou pegar direito ali, né, ela está falando para ela pegar ali, de peça, vou fazer lá, vamos ver se conseguimos descarregar hoje aí, se dá tempo, eu acredito que dá, porque é pouca a mercadoria, se der tudo certinho, chegar lá, o cliente, o cliente estiver tudo ok lá, até 5 horas, nós já estamos no chão, talvez até menos, pegar um 4 ali, forte ali, beleza, Lá para a barra do Ceará, bem ladinho da praia, vou deixar o chapa lá e vou lá tomar água de coco. Ó, agora, aqui, ó, aqui tá tranquilo, rapaz, para andar não tem trânsito nenhum, né, o chapa estava falando ali, galera, que aqui tem uma tal de CE aqui, que não pode rodar caminhão, só que eu nunca vi isso na minha vida, não, não tem sinalização nenhuma, não tem placa dizendo que não pode rodar caminhão, não tem nada, ele falou, não, se o guarda estiver aí na blitz aí, ele vai querer te morder, vai te fazer multa, porque aqui, diz que tem tal da CE, que nem no caso é essa uma carreira que passou, diz que não pode passar caminhão, Tem que ter, tem que ter autorização para andar, mas, como que você vai saber, não tem nenhuma placa, não tem nenhuma sinalização, é, mostrando esse tipo de restrição, que não pode, que tenha alguma coisa, se tivesse alguma placa, alguma coisa dizendo, tudo bem, aí o cara vai e infringe ali, aí ele está riscado, mas até agora eu não vi nada, por exemplo, você vem de outro estado, não conhece nada aqui, e coloca o caminhão, que nem eu estou indo pelo GPS, né, e como é que você vai saber que não pode rodar aqui? Aí fica complicado, né, aí diz que tem que ter autorização e tal, aí não, só que não tem placa nenhuma, não vi placa nenhuma explicando, dizendo que não pode entrar caminhão, que é proibido, alguma coisa nesse sentido aí, então, Então, mandar um salve para a galera, ó galera, amanhã eu vou estar lá no Poço São Cristóvão, quem quiser ir lá me conhecer, vai lá, o Humberto já comprou uns presentes lá para mim, disse que vai lá, o José Tavares também acho que vai lá, o Paulo Henrique também acho que vai lá amanhã me conhecer lá, vai levar um presente lá, vai pagar o almoço, né Paulo Henrique? Vamos ter uma galera lá, vamos fazer uma caravana lá, vocês vão tudo lá no Poço conhecer eu lá, Vou ficar, se eu descarregar hoje aí, ó, vou pousar lá hoje no São Cristóvão, amanhã dou uma enrolada lá até meio-dia, depois tem que ir para Recife, carregar Recife, então o pessoal fica ligado aí, fica atento aí no canal aí, quem tá me atentando aí, desde lá do Maranhão, que a hora que eu chegasse aqui era para avisar, então não tô chegando, tô na área aí, vou ficar aqui na Barra do Ceará, até descarregar, quem tiver por perto, quem quiser vir lá de carro me conhecer, chegar lá pode ir lá, vou dar o endereço de cor pra vocês aí, quem quiser ir lá conhecer, vai lá, então vou pertinho no Maranhão, essa aqui que eu falei pra você que é a Ulisses Guimarães, é que às vezes você conhece por um nome, né, e avisar, mas lá é, a visita lá é a visita do Castelo Branco, essa aqui? Lá na frente, ah lá passou, né, é que às vezes emenda, daria uma para a outra, né, isso aí no MGB, essa aqui é a Ulisses Guimarães ainda, é essa, né, é de ali para frente, lá vai para frente, lá dá a porta, lá é a visita do Castelo Branco, agora passei a Castelo Branco, né, e aí, por isso que eu quero falar pra você aí, vem, 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 estamos pertinho da praia, pertinho do mar, né, você vai passar por cima da praia, essa aqui por cima da ponte, por cima do Maranhão, fica demais, né, essas praias aqui, dizem que é muito bonita, é uma das praias mais bonitas do Brasil, é no Ceará, né, é um lugar de boa, passei outra vez, eu fui lá nessa rua que você falou, Francisco de Sá lá, sabe, fiquei dois dias lá, descarregando lá, aqui eu fui de madrugadinha, porque lá é um dia de passar por dentro a cidade todinha, inclusive tem até uma, depois da ponte tem uma filha de sinal, é, negócio de alumínio, eu não lembro o nome daquela uma que eu fui lá, mas eu acho que alguma coisa me parecia isso aí, lá Francisco de Sá, onde era o antigo, é, depósito, mercadão, não sei o que lá, isso, isso, bem na frente lá, você já foi lá então, e lá as vezes os caras ficam, os cabas ficam lá, já esperando, sabe quando vem, sempre tá precisando de serviço lá, e as vezes você quer ter uns sapos que já ficam por ali, tem muita firma ali, né, chega lá, já pode descarregar e tal, já fica guardando, aqui ela tem preferência, tem um cavalo só, vai que vai chique demais, chique bacanizadinho, isso é econômico, hein, um punhadinho de cabelo, esses piquinhos, vai a longe, tamo chegando, tamo chegando, Calcaia, Calcaia? Sim, gente, pra lá é Fortaleza, pra cá é Calcaia, ah, tá, bonito demais aqui, meu irmão, olha que chique demais, isso aqui era um pedaio primeiro, aí ia acabar, acabaram, tiraram a pisarinha, era a pisarinha só pra cobrar, os cabos que vinha pra praia, né, não, e disse que era pra tirar o dinheiro, enquanto o que foi gasto na ponte aí, enquanto não tirasse, aí não tirasse, quando tirasse o dinheiro todo, ia acabar o pedaio, aí tiraram, acabou, e foi, né, rapaz, aí quase por cima da praia, também tirou, né, passar essa ponte aqui, como é que é o nome dessa ponte? O pior era uns 15 reais pra pagar, esse rio aqui, ele, ele, deixa eu virar um pouquinho pra cá, e embala, de searã, ali, aí, vai pra praia, ele, pode por cima da praia, também, graba, vamos lá pra galera, daqui bonitão, ah, ah, porta ali, ah, searã, olha que praia bonita, galera, chique demais, né?